Bem-vindos a mais um vídeo no canal, aqui que fala o Luciano, vou ensinar aqui hoje a como tá fazendo a pintura nessa combinação do Elf, que tá muito top e tá muito fácil também, até porque não tem muitas cores pra misturar, é basicamente verde escuro e verde claro só, mas antes de começar, só lembrando que essa é a segunda parte, pra você que perdeu a parte 1, onde eu mostro o passo a passo do esboço, vou deixar o link do vídeo fixado no comentário, aí você vai lá, assiste, faz o desenho e depois volta pra cá, pode deixar o que eu espero. Já foi? Bora deixar o like no vídeo, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora pro passo a passo. Então bora começar aqui a pintura, vou usar aqui o capuz como exemplo, primeiro com o preto, eu vou tá marcando aqui as sombras, que é basicamente aqui na parte das dobras, agora veio com o verde escuro, eu vou apertar bem nessa parte preta, e nessa parte que tá branca, eu vou tá passando mais de leve. Não precisa apertar muito o lápis. E já vou aproveitar aqui ó, eu deixo algumas partes mais claras, pra marcar aqui a parte de brilho. Agora aqui desse lado, lembrando que essa que é a primeira camada, eu vou tá fazendo aqui 2 ou 3, pra ficar no tom certo. Pode ver aqui ó, que eu passo bem de leve. Agora na segunda camada, eu vou apertar mais o lápis, nessa parte verde, eu posso apertar bem, e nessa parte que tá branca, eu passo mais de leve. Pode ver aqui que faz diferença, ó. Eu acho que já tá bom. Nessa parte do capuz aqui é a mesma coisa, o começo. Então primeiro com o preto, eu vou tá marcando aqui as sombras, que é basicamente aqui só algumas dobras. Agora eu venho reforçando, ó. Com o verde escuro aperto bem. E em volta aqui eu faço meio que um degradê. Vou tá aproveitando aqui rapidinho, e vou mandar aqui um salve especial pro Breno Almeida, pro Caon Oliveira também, um salve aqui pro Aquiles dos Santos, um salve aqui pra Isabelle, pro Katiuska Matheus também, pra Ana Júlia Lunkes, pro Luíde Gabriel, pro Otávio Silva, um salve aqui pro Flo, pro Prozim 007, pro Anima Z também, um salve aqui pro Henrique Koryowski, eu acho que é assim que se fala, pro Aldo Esteban Fernandes, pro Marcos Guilherme, pro Luís Hardis, e o último salve aqui pro SP Clayton, e tamo junto. Nessa parte da frente também. Agora na segunda camada, eu posso vir apertando mais o lápis, essa parte de trás aqui vai ficar mais escura mesmo, já que na frente, é só um degradê em volta da parte da dobra, não tem muito segredo também não, é só ter paciência. Nessa parte do capuz, eu vou tá fazendo aqui mais uma camada, pra ficar mais verde. E pra tá fechando aqui agora, eu venho com o verde claro, ou verde limão, e passo aqui nas partes mais claras, que é basicamente o contorno, e pode ver que faz diferença. Já que eu tô aqui nessa parte do capuz, eu vou fazer aqui essa folhinha, que é bem tranquilo. Primeiro com o marrom, eu vou marcar as sombras, agora eu venho com o vermelho, e aperto bem. Agora aqui essa parte branca, vai ficar meio que um cinza, então primeiro com o cinza. Eu passo bem de leve, preencho toda essa parte, agora com o preto, eu vou tá fazendo aqui o sombreado, passando bem de leve também. Aqui nessa parte de baixo, aqui dessa bolinha, e na parte de baixo, aqui dessa parte da frente. Então bora continuar com a parte verde, vou tá fazendo aqui o resto da jaqueta. Primeiro aqui, ó, em cima do bolso, tem um quadradinho mais escuro. Então primeiro veio com o preto, e aperto um pouquinho o lápis, agora com o verde escuro, e já tá pronto. Eu vou tá usando aqui esse braço como exemplo, o começo. É com o lápis preto também, marca nas sombras, é só que na parte interna, perto do peito, e aqui nas dobras. Agora com o verde escuro, eu aperto bem por cima, e em volta das sombras, eu faço meio que um degradê. Nessa parte aqui do ombro, vai ser mais escura, então com o verde escuro, eu vou tá preenchendo aqui toda essa parte, apertando um pouquinho mais o lápis. Já no resto do braço, é bem de leve mesmo. Com o verde claro, eu venho por cima aqui agora, apertando bem. E pra tá fechando aqui agora, eu volto com o verde escuro, e vou tá reforçando aqui as sombras, e fazendo um degradê aqui nessa parte mais clara. E já tá pronto aqui. O outro braço que agora é a mesma coisa, vai ser a mesma sequência. Primeiro o preto, depois o verde escuro, o verde claro, e depois o verde escuro de novo. O outro braço que agora é o verde escuro. Essa parte aqui do meio do moletom, vai ser mais clara, é claro, com exceção do bolso, que é meio que um tecido diferente. Então primeiro eu coloco o verde escuro. Eu aperto bem na parte de baixo aqui, pra dar um efeito 3D, de sombra. E agora nessa parte branca, eu preencho tudo bem de leve. Agora mais uma camada, já que no peitoral, pode ver que eu preencho com verde claro, pra dar aquela diferença. e já tá pronto. Bora aqui com a segunda camada. Voltando aqui pro bolso, com o verde claro, eu vou tá apertando bem nele. E pra fechar essa parte do bolso, é só vir com verde escuro, e tá fazendo aqui mais uma camada. No moletom aqui também, com verde escuro, eu vou tá reforçando as sombras. Essa pele dele é bem simples, ó. Primeiro com o marrom, eu vou tá marcando aqui as sombras, que é basicamente debaixo da máscara, e desse lado aqui direito do pescoço. Agora com o rosa chiclete, eu passo bem de leve na parte branca, e nessa parte da sombra, eu aperto um pouquinho mais. E pra fechar aqui agora, é só vir com o rosa claro, e apertar bem pro cima de tudo, tanto aqui na sombra, quanto nessa parte branca. A orelha aqui é a mesma coisa. Essa mecha de cabelo aqui agora é bem simples também, ó. Primeiro com o marrom eu faço as sombras, agora com o laranja, e por último amarelo. Sem ficar muito claro, você volta com o marrom. O olho aqui é só preto mesmo, então não tem muito segredo. Nessa parte de baixo aqui, é só vir com o ácido escuro. Pra tá fechando aqui o desenho, é só vir com o lápis preto ou cinza, e tá fazendo aqui um sombrilhado na máscara, que é bem de boa, é só na parte de baixo, e aqui na parte de cima, perto do gorro. Vou tá vindo reforçando aqui agora, ó. Pode ver com o seu contorno, e no meio aqui do queixo, eu deixo a faixinha branca. E já tá pronto aqui a pintura. Eu vou voltar com a caneta, pra reforçar algumas partes, que ficaram meio apagadas. Só pra não ficar em branco, eu vou tá fazendo aqui uma aura em volta dele, com o lápis laranja. Primeiro eu passo bem de leve, faço aqui uma faixa grande. Agora eu volto apertando bem, só contornando mesmo. Pode ver aqui, ó. Aqui fica meio que esfumaçado. Com o marcador preto, eu vou contornar aqui, pra dar mais destaque no desenho. Então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, comenta aí embaixo o que você achou, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti